André! André Paixão. André Paixão tem que chamar de André Paixão. Não dá pra ignorar o sobrenome, peraí. André Paixão. Boa noite. Boa noite, André. Cassiano, é possível prever quais ativos da carteira do canal serão prejudicados ou beneficiados caso a reforma tributária aconteça? Quais os setores serão mais afetados? A gente não sabe nem qual vai ser a reforma tributária ainda. Não tem como avaliar. O texto está sendo discutido, o Tarcísio está batendo de frente com várias questões, tem vários grupos específicos fazendo lobby, tem prefeito visitando hoje Brasília pra poder discutir algumas questões. Então, assim, a gente nem tem ideia de como é que ele vai chegar finalmente. Então, não tem como avaliar. Ah, então como é que você faz pra lidar com a operação que pode ser beneficiada ou pode ser prejudicada? Eu acho que o Brasil como um todo passando uma reforma racional, o Brasil como um todo ganha. Então, o curto prazo, uma pode ser afetada e outra menos, outra mais, mas no médio e longo prazo, aquilo ali se equilibra, não vejo como problema. Só muda o molde eventualmente uma ou outra, vai ter um choque maior inicial. Umas mais positivas, outras menos negativas. Tá, e como é que você sabe pra saber qual é qual? Eu não sei qual é qual. De modo que eu vejo mais interessante nesse momento ter um portfólio diversificado, paixão. Essa é a ideia. A ideia do portfólio diversificado é o quê? É não ter que perder a noite de sono com esse tipo de besteira, certo? Eu não vou conseguir saber qual vai ser melhor ou pior afetado, especialmente porque tem todo um trajeto de passagem pelo legislativo, onde vão ter alterações, onde vai ter briga, onde vai ter lobby. Isso pode nem vir a passar, de modo que, tendo diversificado, a gente deve ter ali, se tiver algumas afetadas negativamente, a gente deve ter outras positivamente dentro do portfólio, de modo que pro portfólio não é uma grande diferença. No curto prazo, talvez afete tese de uma ou outra operação, mas nada de forma apocalíptica, se não a própria reforma seria algo bem negativo. E eu acho que médio e longo prazo para o país como um todo, a gente tem uma evolução que é positiva. O funcionário da operação que é beneficiada acaba tendo mais condição ou mais emprego disponível e aquilo ali gira a economia e acaba eventualmente compensando o choque do primeiro momento. e outra coisa, isso daí deve ser uma reforma que deve ser implementada, eles devem fazer o movimento e aí deve ser implementada em 10 anos, 15 anos, paulatinamente, justamente para evitar um choque mais forte. Então, acho que assim, a relevância maior ali é a de simplificação do sistema tributário brasileiro e essa parte é positiva para todo mundo. Então, não me preocuparia com essa parte. Portfólio diversificado e relaxa. tá? Então, vamos lá.